Itapetininga bem informada. Itapetininga supera 12 capitais brasileiras em exportação. E sabe que bem isso faz? Aquece o mercado financeiro e gera empregos. Entregamos o Centro da Saúde da Mulher e o Centro de Reabilitação Municipal. E criamos a Casa de Apoio para Pacientes de Câncer em Barretos. A Estação Primeira Infância é uma verdadeira minicidade. Mas que bem isso faz? Em Itapetininga, as crianças são tratadas como cidadãos. E incentivamos as boas práticas no dia a dia. E a Prefeitura está trabalhando para fazer bem mais. Prefeitura de Itapetininga. Eu amo, eu cuido.